Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Dying Light. Agora a gente tem que fazer umas missões secundárias. Ai, fala! Uau! Respeito. Eu ouvi dizer que é um massacre fora dos muros. E o que isso tem a ver com o trabalho? Nada, meu. Só estou tirando umas verdades de você. E curti o que tirei até agora. Mas sobre o trabalho. Antes de mais nada, vai precisar de uma certa... Descrição da sua parte. Você vai fazer negócios para os meus parceiros. E o negócio é deles. E de mais ninguém. Vai lá encontrar com eles a oeste de Quary End. Eles vão te contar os detalhes. Tá bom. Entendi. Vou falar com eles. Não deixa eles esperando. Sem tempo pra atar. Deixa eu pegar o máximo de coisa aqui. Que eu tenho que conquistar a confiança da menina ali. Nosso amigo enxerido voltou. Achou trabalho? Sem sorte ainda. Não é questão de sorte, garoto. É caráter. Como o seu? Corajoso. Tá bom. Então o que anseia sua alma faminta? Alguém como você deve saber muita coisa. Pra ser modesto, eu não vou negar. Talvez um passarinho tenha te contado o que aconteceu com o Lucas. Sabe, ouvi dizer que chegou um peregrino na cidade. Muito enxerido. Interroga as pessoas. Se entromete. Parece muito com você. Não pode ser coincidência. Claro que pode. Não acredito nelas. Você sabe alguma coisa sobre o Lucas ou não? Esse tipo de informação custa caro. Você não tem como pagar. Eu podia trabalhar em troca. Tem algum trabalho pra mim? Deixa seu currículo com a minha secretária e entramos em contato. Olha, não zoa comigo. Tô falando sério. Você entrou aqui como se fosse o dono. Tem que ter muito culhão. Ah, é o meu tipo de cara. Ou deveria dizer peregrino. Ok. Talvez eu tenha um servicinho pra um cara durão como você. Faz isso e a gente vê se vale a pena te conhecer. O que você precisa? Nada demais. Eu quero que troque uma ideia com um cara que atrasou uma entrega. Faz uns dias que ele sumiu. Quem sabe tá tentando me evitar. Ele não costuma me deixar esperando. Ninguém faz isso. Quem é o cara? Hubert. A gente chama de Ruby Meia Boca. Conheço. Ele faz jus ao apelido. Quero que descubra o que tá rolando com ele dessa vez. Ok. Eu volto depois de falar com ele. Ele vive no prédio mais alto, no limite da Trinity Court, do outro lado do bazar, na Horseshoe. Não tem como errar. Mas chegar nele é outra história. Por quê? O Hubert não é só o receptador. Ele ganha o dele como dá. E agora tá fugindo de metade da cidade. Ele é super paranoico. Vive feito um rato num labirinto pra se manter seguro. Você vai ter que escalar e achar uma das passagens secretas dele pra entrar. Eu dou conta. Quando chegar lá, fala a senha Sayonara. Pra ele saber que eu te mandei. Saquei. Beleza. Eram só esses dois? Será? Tem mais, gente. Não, eram só esses dois. Eu vou ir nele, vai. Deixa eu ver se tem algo aqui. O que você tem aí, meu parça? 18? É, esse aqui dá 20. 20 é legal. 600 de alcoo. Com quanto eu sei? Ah, tô com mil real ali. Ah, eu tomei o pobre. Mas eu assinto um remédio. Eu gosto de remédio. Chapéu de médico. Tempo de reconhecimento. É, hum, tá. Tá, tempo de reconhecimento, dano e velocidade de regeneração de vitalidade. Eu não sei falar. Desculpa. Me perdoe. Tá bom, dá pra ser, né? Dá mais em tudo. Foda-se. Tá, esse aqui dá mais tempo de reconhecimento, menos custo de vigor, mais duração de extinto e mais 4% de dano a armas. De longo alcance? Tá, esse aqui dá mais resistência a dano à noite e mais XP de combate e mais dano. De duas mãos. Pô, que merda, hein? Esse aqui dá mais XP de parkour Duração de instinto, dano Ataque de parkour E velocidade de Generação de vitalidade Esse aqui é bom, 600 de alma Dá mais em tudo É bom, deixa eu ver, esse aqui é dourado Dá menos do que? Menos custos de vigor Armas corpo a corpo Pô, pior que o meu vigor é bem merda Esse aqui é o foda Mais de geração de vigor Só que é mil real É muito caro Esse daqui é bom, o que é isso? Acessórios de tosse, é bom isso aí na verdade Que dá o que? Custe de vigor, parkour Tá, mas eu vou pegar isso aqui Isso aqui dá mais em tudo mesmo Peguei, como eu uso isso? Vender Vender coisa? Eu acho que não Ah, consigo sim Amostra de mutação Tá Calma Tá, e agora? Como eu ponho isso em mim? Luvas Peitoral Embraçadeira Chapéu de médico Luva Eu tô com um bagulho aqui mó da hora, pô Aí, ó Ó Ó Me dá puxa de vigor, de parkour Ah, isso aqui é bom, vai Vou deixar com isso por enquanto Vamos lá fazer a missão Encontre Encontre o fornecedor desaparecido É Não vai Não vai Não vai Não vai Ficando louca Sai Desgraçada Tá pertinho, ó Oi É o primeiro que eu ganhei em 3 anos Vai atrair os lutadores mais fortes da cidade Obei Como assim os lutadores mais fortes Quem são os lutadores mais fortes da cidade Ah não Caralho Aqui ao redor só tem Só tem ser humano Eu vou uma merda Inimigo deve ser decapitado Isso não vale como decapitação não Poxa Zoado Não gostei Jogo ruim Desisti não Mas Isso é lindo Tá bom Sabe o que eu tô com saudade? Daquele gancho lá Aquele gancho do Do menino lá Me fazia subir Me fazia subir rápido Nos lugares Esse aqui eu tenho que escalar Pra sempre É aqui que eu tenho que achar o lugar pra entrar Achei Ei É só fácil mesmo Preciso fazer mais gasoa Calma eu consigo fazer mais gasoa Aliás Eu tô com duas gasoa Cria Cria aí Cria 10 Aí Tem que descer lá Mas eu não quero muito explorar aqui em cima antes Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não Será que ele me vem aqui? Não tem nada mesmo Tá bom A bola está com você Tá nada Esse aqui Caralho Aí Eu tenho que investigar esse aqui Não é não? Acho que não Enfim Eu vou Eu vou roubar aqui tua casa Desculpa aí Achei farinha É O que que tem aqui? Enfim Não sei Ele me faz Coisar a imunidade Aí pega um fio Pra botar na placa de vídeo Placa de captura também É tudo que eu tenho aqui Que isso? Tô ficando louco? Meu Deus Obre aí Bom, enfim Mais coisa pra eu vender, né? Vixe, ele morreu Acho que ele morreu Acho que ele morreu, hein? Não? Não sei Morra Tá bom Eu posso Por que ele não deixou eu matar? Será que bugou? Ou é pra ser assim? Eu apertei Eu segurei Não me deixou fazer, velho Não me deixou matar ele Será que eu não quero atacar ele de frente? Eu não vou tentar Puta onda de agachada, né? Comei aí Ganhei mel Mano, o que é que é isso? O que é que tá acontecendo? Agora eu tô aqui Agora eu tô aqui Ah, enfim Ele não deixou eu matar ele, mano Sol Ele não tem sol Mano, eu não tô entendendo isso Eu não sei Por que ele tá gemendo tanto, velho Não sei Olha só Olha ele ali, ó Eu lembro dele Ele explodiu Então Ué Mano Mano, eu explorei tudinho aqui, viu? Ai, meu Deus E agora, mano? Será que ele é aqui, velho? Agora eu deixo eu matar Tá bom, enfim Eu também Eu também Mano, tá aqui A casa dele, ué Mano, tá aqui A casa dele, ué Mano, eu não entendi Mano, eu não entendi Não entendi Será que ele tá por meio daqui? Não, mano Ai, agora Por onde ele tá, velho? Mano, eu explorei tudinho, velho É aqui Nossa, o pai é aqui Eu ouvi Meu filho da puta Onde isso dá? Porra, que sacanagem, viu? Mano, não é possível Vai na minha casa Deixa eu roubar umas coisas Você achou minha entrada secreta Chama isso de secreto? Era pra ser Mas você tá sem sorte, amigão Eu ainda não sei nada sobre nada O Dodger me mandou Dodger? O que? É Ele mandou eu te dizer Sayonara Isso ajuda? Ok Ah, merda Você devia ter começado a ir O Dodger quer o pedido Que você deve pra ele Aposto Tá vendo? Perna zoada É por isso que eu não consegui O pedido do Dodger Precisa de ajuda? Não Espera Não vá falar com ele Se ele descobrir Que eu não cumpri o trato Eu vou me ferrar Então o que eu falo pra ele? Mas você tá machucado, pô Não importa Ele não vai ligar Vai achar que eu tô passando a perna nele Aí Você pode ir por mim? Dá uma olhada no depósito Que fica no estacionamento Subterrâneo da St. Joseph Passa pela cerca Bem em frente ao salão de massagem Entra no prédio E desce pelo poço do elevador Opa, opa Calma aí Primeiro O que eu vou ter que procurar Se eu fizer isso pra você? Containers do exército Que nem os boatos Que o Dodger ouviu Tinha uma instalação militar aqui Ela foi montada Nos primeiros dias do surto E onde tem militares Costuma ter uma boa quantidade de suprimentos Que tipo de suprimentos? Não sei direito Mas costuma ser coisa boa De antes do surto Era sempre do bom pros militares Remédio Bebida E tudo mais Não é à toa que o Dodger Quer tanto essa entrega É Aqui Leva e testa essas bombas Tá bom? Vai ser um grande negócio pra todos Mas agora eu tô fora da corrida Literalmente Então essa é uma base militar? É Elas surgiram por toda a cidade No início do surto A base tem um lado militar E um lado civil O lado militar tem as coisas boas O lado civil Provavelmente tem mais infectados Que saques Procura a entrada militar E depois não tem como errar Olha, toma cuidado lá dentro Chegar na área do depósito Não vai ser fácil A instalação costuma ter geradores Acha eles pra acender as luzes UV Isso vai ajudar com os mordedores Que devem estar abrigados lá O que aconteceu com a sua perna? Fui atacado por bandidos Quando chegava na área Quase não consegui escapar Se você não fizer isso O Dodger vai me matar Por que trabalha pro Dodger? Você já não sabe? Pelo mesmo motivo que você A gente tem que dar uns pulos Pra sobreviver O Dodger me dá dicas De onde tem algo valioso E eu vou atrás Quando eu acho uma coisa boa Ganho uma comissão Pequena, quase nada Você sabe como os urubus Tipo o Dodger achem Mal dá pra sobreviver com o que ganho Mas eu acho que é melhor do que nada O pior é quando o Dodger Me dá uma informação inútil Porque eu fico sem nada Já aconteceu mais de uma vez Mas o Dodger não tem nada a perder Tem um monte de caras Que nem eu trabalhando pra ele Tá Volto assim que der Valeu Você tá salvando a minha pele Fazendo isso, cara Mas eu esperaria escurecer pra ir As duas áreas provavelmente Devem estar lotadas De infectados agora Valeu pela dica Pode esperar escurecer Caralho, irmão Tô saindo agora Pô, aliás Sacanagem isso aqui, viu Sacanagem Mano, eu tô há 70 horas Tentando procurar esse cara Ele tava em cima de mim Puta que pariu, velho Que vacilo Como tá meu negócio Tá quebrando Inibidor Ok Isso Tá tudo bem aí Eu quero esse inibidor Eu quero Eu acho que achei ele Ai Encontra uma nova Ou peça a um mestre de atenção Que a repare Qual que é? Como que troca? Meu Deus do céu Para Ai Aqui, ó Pera aqui, porra Vaza Desce Enfim Ai Me gofa, não Filha da puta Mano, pula Meu Deus Tá escureceu de qualquer forma Aí, boa 13 horas Até o amanhecer Não, não Antildão Antildão de novo Não Eu não gosto De Antildão Aí, boa Reforço De humanidade Humanidade, não Esqueci É Modificar Não Ah, mano Eu não preciso disso aqui Eu acho, né 14 de dano Pô Tem um outro Melhores Eu vou desmontar ele Aí Aí, o Adson O Adson Esse daqui Foda-se Ele é bom Eventualmente Eu acho mais, né Ai 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 Ah, não Calma Mas eu não quero usar ele Ainda não E aquela habilidade minha Que deixa os bichos Zoados Não Mano, eu perco vida? Se eles me batem Enquanto eu tô Nessa animação Ai Ai Nossa senhora, velho Caralho, tá chovendo No outro jogo No outro jogo não chovia, não Para, caralho É muita Grangrena Menos 18 Olha só Tem mais coisa aqui Não Acho que não Oi Oi Como você tá? Vou ficar bem E você? Quem é você? Precisam de ajuda? Vai ficar tudo bem, valeu O que aconteceu? A gente ouviu Uns boatos Sobre essa garagem A gente achou que ia ser moleza Mas não foi o caso Que burros Ei Ei Pelo menos chegamos longe o bastante Pra ligar o velho gerador militar E acender algumas luzes UV E o que aconteceu depois? Mais pra baixo O estacionamento subterrâneo Tá lotado de infectados Mal saímos de lá com vida E parte de uma parede caiu no Jonas Quando estávamos tentando chegar na superfície Vocês não se importam se eu tentar, né? Fica à vontade Mas duvido que vale a pena A menos que queira acabar Que nem eu Ou pior É Tenho que cumprir uma promessa Toma Se conseguir sobreviver Talvez encontre utilidade pra isso A gente não volta nem ferrando Pelo menos não por esse caminho Ah, obrigado Que crime deu? Gasua Não tem como descer mais rápido, não? Acho que não Não Ai que merda Não dá pra agachar com o encontro Acho que vou mudar esse ponto O negócio A grande arena foi isso Enquanto os containers do EGS No estacionamento abandonado Ai foi foda Eles me veem O que que é isso aqui? Eu não consigo ver eles Pela minha visão raio laser Por licença Deixa eu passar aqui Só quero fazer um favozinho O barulho é isso? O que que houve? O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Como isso aconteceu? Eu fiz barulho? Ai Caralho, tá vivo Mano, eu acho aquele zumbi ali peizão verde Vai acabar com o de arremesso Meu Deus do céu Vem pra tua mãe, caralho Ai 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 Eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Ah Não Vai, 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 vai Pode que ele tá pra mim, porra Quê? Caralho, é muito Ai Ai Meu Deus, minha imunidade Tá na merda Por que que eu botei esse jogo no difícil, porra? Regenera 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 isso Par livro Regenera Regenera Caralho, velho, não para não Com licença Caralho, tem um cogumelo aqui Cheira aí, dá uma cheirada Agora é só matar aqueles meninos lá Nossa senhora, velho, quase não sai viva daqui Vou morrer, né, só que eu falei isso Tá cheio de coisa aqui pra lutear, mano, dá pra vender Dá pra vender por milhões isso aqui Opa Cadê aqueles filhos da puta que não paravam de gritar? Ah, são eles que gritam e acabam fazendo isso Filhos da puta Ai Deixa eu lutear aqui tudinho antes, né Cadê? Mano, os brother estão lá em cima Onde tá me arrumando? Tá de boa Deixa eu trocar ali, ah, isso Acabou o meu kit Ah, não, não acabou Deixa eu criar aqui mais coisa, velho Nossa senhora, eu usei um monte Criar 20, vai Aí E aqui cria o máximo Aí Esse kit mexe com militar Bolsa com suprimento mexe com diante do surto do THV THV Que era a quantidade considerável de sua imunidade Que é o que eu preciso Não tem mais cogumelo, eu acho, mano Não tem um granado Isso aqui é granada? Não sei Espero que seja Acabou o meu cogumelo Cogumelo lá do outro lado Tô perdendo tempo, né Eu podia ir lá Só coisa a minha imunidade, mano Se a minha imunidade ali zerar E o que que acontece? Eu viro um zumbi? Às vezes sim, né Mano, não dá A tentação desses negócios brilhando Dá muito Dá muita vontade Ai Jogou pra ver Pô, velho Na moral Os bichos são chatos pra caralho Ó, ótima pra quê, né Ai Tô contando bem Não importa pra onde eu mire Tô comendo ali Tô comendinho Caralho, esses bichos A visão desses bichos é boa, né Caralho Morreu E esse aqui O que que tem aqui dentro? Calças de camuflagem Eu consigo botar esse aqui? Calças de camuflagem Custo de vigor É... Ih Custo de parkour Custo de vigor Temos conhecimento Dando a arma Que merda, hein Grande merda Acho que esse é o depósito militar Que o Hubert me falou Vamos olhar por aí Ai Ai Não, isso não Parou Foda-se Comeu o bagulho militar Melhor Foda-se Só meti o louco Deu certo Ai Caiu lágrimas nos meus olhos Só meti o louco e deu certo É isso, velho É isso aí, mano Tá no situação Censa Mete o louco Achei Nesse aqui É azul Azul é ruim, né Caralho Aí Olha só Joias Machado sedento Hum Tá quebrando Que merda Como é que é esse machado sedento? Um picador Nossa, que legal Onde é o machado sedento? Aqui Porra, é muito ruim, mano Tudo tem 150 de durabilidade Se for me vai quebrar, eu vou pôr ele aqui logo, mano Refluxo E outros Nunca são suficientes Tenho certeza que o Dodger pode usar eles Com certeza Não Ah, tá, é só abrir Ai Grosseria E eu não preciso passar Ah, eu tenho que subir aqui por cima, é? Aí Achei mais kit Aleluias Ah, zoado Tá fechado Caralho Que tamanho disso aqui? Ah, isso aqui é que é duas mãos Olha só Mas aí como eu uso as duas mãos? Enfim Aí É boa Olha só Consegui o kit mais, melhor Parece que peguei tudo de valor Hora de dar o fora daqui Sim Só antes Deixa eu ver aqui Ah, é mais um martelo É Qual que é o menor aqui? É isso Ah, vai nesse mesmo, mano Eu acho que eu vou conseguir desbloquear a modificação Daí eu modifico Boto toda a modificação neles, né? A durabilidade é maior também Eu tenho que pegar cogumelo Eu tenho que pegar cogumelo aí Com cogumelo Mano, até agora não morri Sem corte Sem mortes Luz, luz Adoro luz Eu preciso aumentar a minha imunidade Eu preciso encontrar esses inibidores aí, mano Não é que não Vai O que é que é ali? Ih Tá chovendo Os caras meteram o pé Me deixaram sozinho Me deixaram para trás Ah, não Tá aqui Achou os itens? Achei sim Valeu pelas gazuas Mas por que vocês ainda estão aqui? É ele? É sim Fez a gentileza de buscar a mercadoria pra gente Facilitou muito a nossa vida Muito bom Mas como você ficou sabendo disso? Um passarinho me contou Qual é o problema? Foi um passarinho Com a perna quebrada Como você sabe? Como sabe? É Ah O que você atacou, cara? O Hubert planejava ficar com a mercadoria pra ele E falar pro Dodger que não achou nada Mas preciso da gente pra conseguir Mas a gente não viu nenhuma utilidade no Ruby meia boca E agora não precisamos de você Então, entrega pra gente Três contra um Dá pra encarar Porra Quer brigar? Conta de novo Ah Cai dentro Foda-se Foda-se Cinco presuntos Matem ele e peguem a mercadoria Foda-se Eu preciso de confiança Mas eu quero que se foda, mano Ele vai ser muito foda Ai Ai Eu defendi Eu defendi Eu acho que isso não dá pra defender, né? Ataques poderosos É Isso Ai Caralho Puxa Onde eu vou aparecer Reaparecer? Não sei O que eu faço? Ah, tá Cai dentro Já contei Cinco Matem ele e peguem a mercadoria Quem é esse aqui? Isso não vai acabar bem pra vocês Aqui Mano Porra, velho Vamos aí Foda-se Não acredito que tem zumbi aqui, né? Cai pra dentro Filha da puta Oh, caralho Caralho, mano Ele demora muito Ai, cara Ai, cara Os caras não morrem, velho Pega aqui, porra Trouxa Trouxa Toma Ih Ai Ai Ai, velho Caralho Mas eu não me desviei disso aí Aliás E o meu porco Eu sou sempre falando Esse porco Filha da puta Eu não gosto não Ai, velho Demora muito Nossa senhora Ah, tá Entendi A perk Porra Ele dá essa ceninha aí Da hora Daí eu pulo nele Ai, mano Nunca mais vou brigar com ninguém Ai, saiu Eu achei que isso seria mais rápido Mas tá sendo bem chato Ai Puta que pai Puta que pai Com licença Ai Que buceta, hein Pô, esses caras aqui Não morrem nunca, mano Caralho Finalmente Não é possível Porra Nossa Eu nunca mais vou brigar com ninguém Foda-se Nossa senhora Isso foi Muito chato Eu sei que é porque tá difícil Mas nossa senhora, velho Não imaginei Que seria tão chato assim Não, mano Ai, ai Cadê o outro arrombado Que morreu Ele morreu ali atrás Tá, o que que isso aqui é Machado grande É Deixa eu Desmontar isso Machado grande Trinta e nove Deixa eu tirar isso aqui Deixa só o que dá dama Não o que dá Aí Desfaz tudo Mas o que dá pra mim, né Dá pra fazer mais Gazua Grangrena Essa grangrena aqui É boa, aliás Não Ah Calma, eu já tava com ela Equipada, é isso Tá bom E eu peguei mais alguma coisa Eu peguei um sapatinho Pudido de vigor Eficácia de cura Dano E mais velocidade De regeneração Tá bom Tá bom Agora eu tenho que ir pro Rubens Ai Mano Cura Cara, como que essa menina Tá pegando fogo Peguei um relógio de pulso De presente De brinde Porra, que vacilo Eu vou ter morrido naquela hora Lá Foi muito vacilo Aliás Aliás Eu não bloqueei nenhum É aqui embaixo Olha com o Rubens Onde? Aliás Eu não usei nenhum bloqueio Mano Ué Nem aqui não Por que que aquilo ali Tava fechado Se eu desfechei aquilo ali Como vai, Averna? É Na mesma Mas vai melhorar Alguma hora Ah, fantástico Algum problema? Eu tive a chance De conhecer os bandidos Que você falou Eles disseram Que o seu plano Sempre foi enganar o Dodger Tá legal Agora você já sabe Mas olha Era pra ser só dessa vez O Dodger nunca ia ficar sabendo Pra que roubar de um homem Que tá te dando trabalho? Cara Eu vivo no maior perrengue aqui Só dessa vez Pensei em fingir Que ele me deu Uma informação inútil E ficar com tudo pra mim Pra melhorar um pouco A minha situação E os bandidos? Achei que ficaria mais convincente Como uma emboscada Não esperava que me traíssem Mas fiz papel de trouxa, né? Parece que sim Confiando em bandidos como eles É nisso que dá Ser ganancioso Olha Não fui ganância Só Desespero Agora minha perna tá zoada E eu nem sei quando eu vou trabalhar de novo Mas o que aconteceu com eles? Tentaram me matar Mas não mataram Ufa E a mercadoria? Conseguiu pegar? Eu consegui tudo Olha, não fala pro Dodger Eu imploro Se falar Vai ser o meu fim Por favor Leva o que conseguiu pra ele Fala pra ele que eu volto pra ativa Assim que minha perna melhorar Por que você foi se meter com aqueles pé rapados? Pareceu algo bem razoável no início Queriam ajudar por uma pequena parte Aí apareceram com esse maluco do Klaus Merda Como eu sou burro A culpa é toda minha Não fala pro Dodger Por favor Vou pensar no assunto Qual é, cara? Sem trabalho eu passo fome Eu não vou nem sonhar em fazer isso de novo Eu juro Não me faz rir Você acha que eu vou confiar em você depois disso? Pode acreditar Eu aprendi minha lição Nunca mais eu vou fazer nada assim de novo Veremos Não Deixou o Aiden muito malvado, mano Eu confio nele, mano Se fizer de novo eu mato ele Pronto Não é assim que funciona? Já vai com medo pro cara, ó Será que eu consigo pular ali? Quase deu merda Quase deu merda Puta que parê Nossa senhora Eu quase caí na boca do botinho Como tá a maçã aí, irmão, beleza? Boa sorte Eu trouxe uns brothers aí Pra gente assistir a festa Ai, ai Cara Eu nem lembro o que aquele cara falou lá no começo Me fala Mas eu vou confiar nele mesmo assim Vou entregar aqui o bagulho pro meu Toma Toma Eu falo pra coisa boa ou não tenho? Que foda E por falar em foda O que tava rolando com o Huberto? Ele tava tentando me evitar O Huberto quebrou a perna Então fui buscar a mercadoria pra ele Seria bom se ele fosse no médico Ou tivesse alguém pra cuidar dele enquanto se recupera É, ele com certeza vai precisar de um médico Do que você tá falando? Sabe como é? Confia em Deus Mas quebra as pernas do camelo por garantia Guten Tag Eu pensei que ele trabalharia Duas soluções são melhores que uma Você queria me matar? Quem falou em matar? Eu só mandei o Klaus pegar o saque Ele pode ser um pouco impaciente demais às vezes Seu idiota Qual é? Não esquenta Olha o Klaus Ele não tá puto que você matou os amigos dele É a seleção natural Você provou que era mais forte que eles Você foi útil afinal Eu não sabia como chegar no Ruby Mas aí você apareceu Eu esperei você ir embora E fiz uma visita a ele O que você fez com ele? Ele tava com muita dor por causa da perna quebrada Então eu quebrei a outra Pra equilibrar É isso que acontece Com quem tenta ferrar o Dodger Você ficou maluco, porra Não precisa ficar nervoso por causa disso Dura lex, sete lex Vivemos em tempos implacáveis E a lei também precisa ser É o quê? Ele já aprendeu a lição Disse que não ia fazer de novo É? Como você tem certeza? Tem ideia de quantas pessoas o meia boca enganou? Pessoas que estão só tentando sobreviver também Que têm famílias pra alimentar Ele tá procurando encrenca faz muito tempo Ele teve o que merecia E não vai enganar ninguém nunca mais Lembre-se Regras são regras Com o mundo todo ruindo Precisamos delas mais do que nunca Sem elas Não somos melhores que um bando de ratos Você chama isso de seguir regras? As suas regras? Você não vai se safar dessa O Carl vai saber de tudo Carl Ele não vai ousar me tocar Eu sei muito sobre ele Eu sei muito sobre todo mundo Até o Lucas me respeitava Quem você acha que tá por trás da morte dele? O Barney? A Sophie? O Barney e a Sophie são crianças Brincando em uma caixa de areia Grande demais pra elas Por outro lado Eles são bem malucos Nunca se sabe o que vai dar na cabeça deles Mas eu sei de uma coisa A curiosidade matou o gato Valeu pela preocupação Mas eu não preciso Eu vi o seu potencial desde o começo Mas precisava descobrir Com quem tava lidando de verdade E como eu fui? Ah, você é impressionante Mas ainda tem muito o que aprender, garoto Você mentiu pra mim sobre o Ruby Aiden, Aiden, Aiden Esse mundo não é pra Santos Tecnicamente não, né? Talvez, se você acabar morrendo Pelo menos eu vou ter a consciência limpa Consciência limpa? Vão de bar Ninguém tem a consciência limpa aqui E como você ainda tá vivo Você também não tem Né? No que você andou se metendo, peregrino? Do que você tá fugindo? Na próxima Acha outro otário pra você Eu acho que a gente ainda vai se falar, Aiden E o Hakun? Vocês sabem alguma coisa do Hakun? Não? Tá bom Bom Eu acho que não, né? Filho da puta O que eu faço agora, mano? Tem... Ai, tem outro... Aliás, como eu vejo a missão, mano? Tô vendo aqui Rastreio, é isso? Ah, tá Rastrear Ah, beleza Tá bom Mas é isso, gente Eu vou indo lá Mano Uma hora de... Tá, realmente Os vídeos de Dying Light 2 vão ser longos Que é uma coisa boa, né? Eu acho Mas, enfim, gente Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua descrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau